Meu nome é Paulo Henrique Cossolino e eu sou o auxiliar da manutenção aqui na Neurodor. A primeira coisa que eu faço assim de antemão é a checagem dos consultórios, isso inclui as impressoras, os computadores, os ramais, os ar-condicionados. Em seguida, eu vou para a área externa da clínica para a checagem do gerador, do nosso compressor e do nosso sistema de oxigênio, que são setores muito importantes aqui da clínica para o funcionamento de tudo ali. No caso de falta de energia, o nosso gerador tem uma capacidade de 12 horas ininterrupta ali, gerando luz. Então, dá uma total segurança caso esteja acontecendo algum procedimento de risco, algum procedimento mais demorado ali. Nós temos também o sistema de oxigênio, uma central de oxigênio, que é uma checagem diária que a gente tem que fazer, né? Para ver se a calibração está tudo certo, porque o oxigênio vem direto para as réguas da clínica, né? Então, eu tenho que estar medindo ali. Então, o meu papel aqui nesse sentido é isso, é não deixar que... é sempre uma preventiva, não deixar chegar ao ponto de apresentar o problema, identificar o problema antes, né, para a gente poder resolver, né, estar chamando a equipe técnica, no caso, ou eu mesmo poder estar resolvendo o problema para isso não chegar ao paciente.